Entenda que quando você pensar nas obras humanas, no que tange a salvação eterna de Deus, é como o trapo de imundícia. Nesse aspecto, quer dizer que nenhuma obra humana, por melhor que ela seja, ou quantas sejam essas obras boas do homem, nunca, jamais, poderá pagar a salvação. Por que que não poderá pagar a salvação? Ora, porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da justiça de Deus, ou seja, é o ferir a santidade de Deus, é o ferir a justiça de Deus. De maneira que todos pecaram, e como todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E de modo que o homem que quiser, eventualmente, praticar boas obras, talvez ele consiga praticar algumas obras, é verdade. Só que ele vai, certamente, cometer muitos outros pecados na sua vida. Foi por isso que Tiago disse que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, é culpado de todos. E Paulo diz aos Galatas capítulo 3, que aquele que guarda toda a lei, ou melhor, aquele que, maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, a única pessoa, homem, neste mundo, que, de fato, cumpriu a lei e jamais transgrediu algum mandamento, foi Jesus Cristo. Foi o único homem que cumpriu a lei e foi aprovado diante de Deus. Todos os homens, entretanto, eles são pecadores e não podem satisfazer a justiça de Deus, no sentido de não cometer algum pecado. É por isso que aquela primeira veste, lá de Gênesis capítulo 3, que é a tentativa do homem de resolver o problema da sua nudez, ou seja, resolver o problema da sua queda, resolver o problema do seu pecado. A tentativa do homem de se auto-justificar diante de Deus, isso aí está totalmente fora. A revelação da Escritura nos mostra que Deus não aceita essa veste. Razão porque Deus não simplesmente não aceita, mas, em contrapartida, Ele oferece ao homem uma veste. Não é que Deus simplesmente não aceita a veste do homem, mas Deus provê para o homem uma veste, que é uma veste de justiça. É uma veste de salvação. É o que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando diz que Deus fez vestes de peles de animal e cobriu o homem e a mulher, e os cobriu. Portanto, essa veste de pele de animal é uma veste que fala da justiça de Cristo, que confere ao homem, ou melhor, confere ao que crer na sua obra, confere, imputa nele a sua própria pessoa, a sua própria justiça. Essa pessoa, então, ela é declarada justa. Inclusive, a palavra justiça, no Novo Testamento, é uma palavra grega, uma palavra forense, que tem o seguinte significado, declarado justo. A ideia dessa palavra, no grego, é que a pessoa teria sido julgada, imagine só, e então o juiz, ao analisar toda a sua vida, toda a sua história, os seus atos, aquelas acusações, por fim, o declarava inocente, declarava justo.